E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Família Maluca. Se caso você é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like pra ajudar a família a crescer cada vez mais. E hoje nós iremos jogar mais um escape, dessa vez é fugindo dessa vovó marrenta. Então vamos lá começar, né, pra gente ir bem rápido novamente. Vamos ver, o que é isso aqui? Que tipo de cadeira é essa? Ok, pelo jeito... Nossa, tem várias saídas aqui. Ah, esse barulhinho chato desse negócio é tão ruim. Ok, tem uma porta aqui. Aqui é a cozinha. Ah, eu tenho que pegar esse cookie. Gente, que susto! Meu Deus! Que susto! Ok, tá, 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 tá. Eu não posso pegar o cookie. Ai, acho que eu não posso pegar o cookie então, né. Gente, que susto que eu tomei. Juro pra vocês. Ai, ela tá atrás de mim. Eu sinto que ela tá atrás de mim. O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Ela não para de me pegar. Ela não para de me pegar. Gente, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fechar essa porta? Ai, não dá nem tempo de olhar pra trás pra fechar a porta. Gente, o que eu tenho que fazer? Ai, não pegue meu cookie. Ai! Eu não consigo fugir dela. Eu não consigo fugir dela. Meu Deus do céu. Ai, sai daí, minha filha. Ai, meu computador travou. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. É, tô correndo. Tá. Cadê o resto das pessoas? Ai, gente, não dei sair daqui. Ai, que que eu faço, gente? Gente, o que que é isso aqui? Que que... Sei lá o que tá escrito aqui. O que que eu tenho que fazer, gente? Eu não sei. Ai, peguei a chave. Ai, peguei uma chave. Ative a chave. Tá. Ai, ativei a chave. A chave é de alguma porta. Ai, senhor da glória, onde? Ai, essa mulher, ela me dá medo. Onde tem porta aqui, gente? Não tem porta. Gente, eu preciso fazer live com vocês com esse... Com essa... Com esse jogo, porque... Porque eu não sei como... Ai, aqui. Aqui, ativei a porta. Ai, como que ativa isso? Ai, senhor. Será que ela dormiu? Ai, fala pra mim que ela dormiu. O que que eu faço agora? Ai, senhor. Eu tenho que pular aqui. Ai, morri. Tá. Ai, tem uma escada ali. Ok. Ai, espera que ela esteja dormindo. Ok. Ui. Ai, sobe, sobe isso. Gente, que sinistro. Gente, que sinistro. Que sinistro. Caraca, maluco. Tava quebrado. Gente, ainda bem que não é a noite agora, hein. Se fosse a noite, tava lascada. Já tinha tomado altos sustos aqui já. Cê é doido. Ui. Caramba. É difícil esse aqui. Difícil. Ai. O cachorro latiu, me deu um suco. Tá aí. Ai. Isso, consegui. Agora deixa eu me arrumar aqui, né. Deixa eu conseguir. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Ok. Vamos continuar. E agora? Pra onde eu vou? Será que eu tenho que subir ali? Como que eu vou subir aqui? Pra cá. Pra cá, pra cá. Ó, consegui. Vou. Nossa. Como assim? Fiquei preso. E agora? Ai. Consegui. Mesmo sem querer, eu consegui. Opa. Que difícil passar. Tem que quebrar essa janela. Ok. Não. Só abrir ela mesmo. Temos algumas armadilhas por aqui. Ok. Tem que tomar muito cuidado. Pra esses negocinhos não me pegarem. Como que eu passo por aqui? É muito pertinho. Ui. Ui. Eu tenho que chegar naquela escada ali. Ok. Passar pelo cantinho. Sobe, minha filha. Sobe. Tem algumas cercas aqui. Ok. 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 Ai, eu pulei na cerca. Espero que não tenha que voltar. Ainda bem. Que aqui não tem nada dando checkpoint, né? Então eu achei que eu tinha que voltar lá na frente. Vai, minha filha. Pula. Como que pode? Eu não tô conseguindo pular isso. Opa. Vou tentar pular já aqui em cima. Vira pra cá. Pronto. Mais um. Ai, será que eu já consegui escapar dela? Ai. Cadê ela? Ai, senhor. Cadê ela? Ai, senhor. Cadê ela? Ai, eu tô ouvindo a voz dela. Ela não me dá medo. Ai, acho que ela tá falando. O Granny vai pegar você. Ah. Como que uma véia dessa pode correr tanto, gente? Dormiu. Dormiu. Gente, como vocês não sabem quando o meu coração tá na mão? Vocês não tem ideia de como o meu coração tá na minha mão nesse exato momento. Ok. Eu tenho que subir aqui. É. Descer não é, né? Ok, deixa eu ver se... Não consigo diminuir. Pera aí. Opa. Opa. Tem outra pessoa vindo pra cá. Parece que eu tô ouvindo um barulho. Ai. Nossa, quase não dá pra ver isso aqui. Opa. Consegui. Consegui. E agora? Tem que ir pra onde? Aqui. Vem pra trás um pouquinho e sobe aqui. Ok. Será que eu tenho que entrar aqui agora? Eu tô ouvindo a Granny dormindo. Ai, que chupo. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Cheguei em algum lugar aqui. Ok. Nossa, eu sou a Rapunzel, né? E essa é a mãe malvada da Rapunzel. Porque... Olha o tamanho da torre que eu tô presa. Será que quando chega lá em cima eu vou tomar uma poção? Pro meu cabelo crescer. E... E só isso. Que não tem como fugir dessa forma. Ah... Tem que fazer um parkour. Quem é essa nova? Quem é esse tu? Ui. Ai. Ai. Gente, tem uma criança. Tem uma criança aqui. Tem uma criança. Como que eu fujo dessa criança? Ai, senhor. Como que eu fujo dessa criança? Ai. Ai. Ah. Ah. Eu vou chorar. Eu vou chorar, gente. Ai, que medo. Como que eu fujo dessa criança, pelo amor de Deus? Sai daqui, meu menino. Sai fora. Vou fazer esse lado aqui. Sai fora. Sai. 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 Eu quero sair daqui. Ai. Consegui achar. Ai. E agora? Ai, gente. Ai, que filha de uma eco. Ela tá aqui. Ai, ela tá aqui. Como que eu entro dentro da casa? Gente, como que eu escapo? Como que eu escapo dela? Tá. Eu vou entrar de volta. Ai. Eu vou entrar de volta. Eu entrei. E agora? O que que eu faço? Eu acho que essa não é a saída. Como que eu vou achar? Ai, que susto. Among Us. Como a gente sai daqui, Among Us? Ela tá aqui guardando caixão, meu. Não vale guardar caixão. Ó, ela tá vindo. Ai. Toda vez que eu vou correr, eu acabo pulando. Ai, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, senhor, por favor, que tem uma saída aqui. Ai, tem uma saída aqui. Isso, vai embora. Ai, graças a Deus. Gente, a única saída é o poço. Opa. Ai, quase que eu caio. Já pensou que eu caio aqui e volto lá no poço? Ah, eu desisto desse jogo. O que que eu tenho que fazer aqui? Espero que eu passe por aqui. Não passa. E agora? Será que eu tenho que pular daqui pra lá? Ou será que eu passo aqui? Ai, ai. Passo. Ok. Agora eu tenho que descer aqui. E agora? Quase que eu caio. Será que eu tenho que pular ali? Vem pra trás. Vira assim. Consegui. Não. Só que não. Então vamos lá, gente. Mais uma vez tentar passar isso aqui, porque tá difícil. Tá muito difícil. Quando eu chego ali, naquela parte, eu não consigo pular. Não tô conseguindo pular aqui, gente. Tá muito difícil. Ui, foi. Agora eu preciso me arrumar pra pular ali. Deixa eu dar um passo pra trás e um pão. Frente. Isso. Isso, garota. Ai. Mais um. Um passo pra trás, outro pra frente. Pula. Ai, consegui. Ai, gente do céu. Tô com o meu coração na mão. Juro pra vocês. Eu vou bem devagarinho aqui, pra mim não correr o risco de cair. Ui, pronto. E agora? Ai. Gente, que medo. Ai, consegui. Pronto, eu vou voltar aqui. Mais um susto, com certeza. Acabou, gente? Acabou? Ah, não. Não acabou, não. Ops. Como que faz? Ah, eu tenho que pular. Uh. Ai. Pensei que a gente tinha ganhado já, mas não. A gente roubou o carrinho da vovó aqui e tamo fugindo com o carrinho da vovó. Ok. Tá lasqueira. Eu não sabia que tinha um negocinho aqui. Vamos lá. Pula. Ui. Ai. A gente se empolga. A gente se empolga, gente. É muito... Ai, gostei. Valeu a pena ter passado por aquele outro desafio. Valeu muito a pena. Ai. Ai. Opa. Ai. Gente, eu não tô acreditando que eu voltei pra cá. Eu não tô acreditando nisso, não. Que eu cheguei lá no branco, lá no piso branco e voltei pra cá. Não. Eu fiz de tudo pra sair daqui e voltei pro mesmo lugar. Eu não tô acreditando nisso, não. Ah, não, gente. Tinha que ter checkpoint aqui, hein. Não. Esse stop aqui é o quê? Ui. O que que é esse stop, gente? Opa. Ainda bem que pelo menos não volta pra trás, né? Ops. Ops. Cheguei. Caramba, não acaba mais não isso aqui, é? Opa. Acabou. Acabou. Opa. Opa. Pronto, agora O que eu faço agora? Eu saio por aquela porta? Ah, eu saio por aquela porta Me disse que eu consegui escapar da vovozinha Ai Que isso? Que isso? Aqui Que isso, gente? Tô pensando que Opa Tô pensando que acabou Vai pra lá, corre, corre Passou, passa Agora vem pra cá, corre, corre Vai, manda mais uma Manda mais uma, isso É uma bola de lã, gente Uma bola de lã Consegui escapar da vovozinha Consegui Uhul Consegui, mentira que eu consegui Cookizuka Que isso? É pra mim atirar, hein? Cadê? Ai Morre 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 É pra mim atirar Eu tenho que matar o máximo De vovozinha Se eu conseguir Eu vou me colocar aqui Vou usar como ponto estratégico É pra mim atirar 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 Consegui Consegui Mentira que eu consegui Matei todas E aí, agora Tem uma escada aqui Apareceu uma escada aqui Ai, deixa eu sair do modo Zoom Mentira que eu consegui A sala dos vencedores Não vou chorar Mentira Ai, amei, amei, amei Ainda dá pra pegar isso aqui Da vovó, que legal Que legal, gente Além de me vencer, eu ainda consigo pegar O carrinho da vovó Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, se você ainda não se inscreveu Não faz parte da família maluca, tá esperando Que é, se inscreve no canal, ativa o sininho Da notificação, deixa like Deixa um comentário aí, alguma recomendação de vídeo novo Que vocês querem ver aqui E é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram até agora Beijão pra todos vocês e tchau 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 Tchau.